Olá, pessoal! Hoje vamos responder uma pergunta que vocês mandaram lá na caixinha dos stories do meu Instagram. Que é a pergunta da Dati. Meu filho coloca tudo na boca para ficar mastigando. E também, quando ele se desregula, quando ele fica nervoso, ele morde os dedos e a mão. Como que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, claramente, Dati, seu filhote está com uma alteração sensorial, o que é muito comum em crianças autistas. A gente sabe que isso existe. E quando ele fica nervoso e ele mastiga, isso traz uma sensação para ele, uma própria percepção, que o ajuda a se regular. E está tudo bem ele fazer isso, desde que seja com as coisas certas, desde que seja não se machucando. Porque muitas vezes as crianças autistas fazem uso dos comportamentos autoagressivos e acabam se machucando, se ferindo de verdade, porque eles acabam, assim, tendo uma regulação sensorial. Então, o que a gente pode fazer para ajudar crianças que têm essa necessidade de morder e colocar tudo na boca? Existem hoje no mercado, que são facilmente encontrados aí nos sites, colar mordedor. Então, a gente consegue ter mordedores para crianças até maiores, que têm mais força, que podem ser colocados no pescocinho da criança e a gente direciona para o lugar certo. Então, a gente dá uma resposta alternativa a essas que podem machucá-lo. A gente tira coisas que podem ser perigosas de ser levadas na boca, a gente tira os dedinhos dele da boca e a gente coloca o que pode ser colocado, o que é adequado. E redireciona a criança para isso no começo. Ela vai voltar para os dedos, porque é o que ela está acostumada a fazer, mas com você repetindo consistentemente, tende a essa criança conseguir até depois, sozinha, se beneficiar desse recurso e pegar para ela própria. Se o seu pequeno faz comportamentos disruptivos e que você precisa de ajuda, coloca os comentários aqui embaixo. Eu leio todos e programa os próximos vídeos para esse canal. Já se inscreve para não perder os próximos. Um beijo grande e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.